Peixe bom para virar Peixe dois e três para proclavar Agora estava só em cala então Agora está para... Vamos lá para... Vamos lá para... Vamos lá para... Ata! 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 Vamos lá para... Vira... Vira! Vira! Seu bom, não vale! Vira... Ficou a 3 E aí, tá firme, cunhão E 3 Falar de boca e jogado E aí, tá firme, cunhão 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 Ah 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 Tu vai usar bater fly?